Uma notícia que pega aí mais uma vez o pessoal da cidade de Cianorte, né, pelo tamanho da cidade, pelo número de habitantes, seis casos, é realmente muito, muito preocupante. Já em Apucarana, o prefeito anunciou novas ações de prevenção e publicou um decreto com medidas contra o avanço do coronavírus. O ponto principal, como outras cidades, foi o fechamento do comércio. O comércio tem toda a cidade. Começou a valer já, a partir de sábado. Vamos ver como é que está a situação por lá. Muitas pessoas aproveitaram as últimas horas de lojas abertas para fazer compras na área central de Apucarana. Como era o terceiro sábado do mês, depois do almoço as empresas já iriam encerrar o expediente. Só que desta vez, as portas foram fechadas, sem previsão de reabrir. Agentes da Guarda Municipal de Apucarana e militares da polícia iniciaram o trabalho que vai seguir pelas próximas semanas. O de garantir que todos os comerciantes respeitem o decreto. Volte para a sua sala. Compre duas, sua saúde. A nova medida de fechamento da maior parte do comércio vale para todos os bairros da cidade. Poderão ficar abertos apenas mercados, farmácias, padarias, mercearias, açougues, quitandas, revendas de água, de gás, postos de combustíveis e pet shops. Bom, e é muita pergunta chegando até na produção do programa. Os nossos telefones aqui não param de tocar nos grupos que nós fazemos parte. E até os nossos números particulares de pessoas que têm esse contato conosco, mais próximas, perguntando. E o estacionamento regulamentado? Como que eu faço para pagar? Primeiro que não deveria nem estar sendo cobrado nesse momento. Porque não tem aonde pagar. Não tem como você comprar o tíquete do estacionamento. E aí as pessoas se perguntam como fazer para fazer o pagamento para evitar a multa. E a cobrança em dobro. O que nós conseguimos obter de informação aqui junto ao departamento de trânsito é que pode ser feito via boleto. O pagamento é através, inclusive, do aplicativo do seu banco. Agora é uma coisa que podia suspender, pelo menos por enquanto. Apesar de que as pessoas têm essa recomendação de não sair para a rua, então não vai utilizar o estacionamento. Mas os que necessariamente precisam, num caso de urgência e de necessidade de sair, já não tem nem cabeça para pensar. Será que eu tenho o estacionamento? Não tenho? Vou ter que pagar ou não depois? Quer dizer, as pessoas não estão com cabeça para pensar para isso. Temos que pensar nisso também. Olha, outras cidades do Vale do Ivaí também decidiram fechar o comércio. Vamos ver. Em Califórnia, a intenção da polícia era alertar os moradores do risco de sair de casa. Na cidade, o prefeito decretou ponto facultativo. E vai decidir hoje se o comércio será obrigado a fechar. Em Rio Bom, só empresas que vendem produtos essenciais estão abertas. No sábado, entrou em vigor o período de 15 dias em que o comércio não vai funcionar. Os mercados não podem receber mais do que 5 clientes de uma só vez. Já em Jandaia do Sul, o fechamento de grande parte do comércio vai ser de 10 dias e começou a valer nesta segunda-feira. No sábado à noite, a polícia militar visitou lanchonetes e bares pedindo para que os moradores ficassem em casa. Então nós estamos pedindo, se vocês pudessem retornar para cá, cada um para cá para vocês. Hoje o direito. A gente entende também que o senhor não está entendendo a relação a isso aí. Mas a circunstância, sabe o que é isso? O senhor está entendendo? Em São Pedro do Ivaí, também houve trabalho de orientação aos moradores. Hoje, o comércio também não abre. Prefeitos da região se encontram nesta segunda-feira, às 2 horas da tarde, na Amuve, para decidir quais medidas ainda precisam ser tomadas. Volte para a sua casa e contribua com a sua saúde. Analisando aqui do ponto de vista do que a gente vê aí nos outros países, como na Ásia, por exemplo, e na Europa, onde a doença teve um pico muito grande em um período de 30 dias e agora estabilizou nós aqui com essas medidas que estão sendo tomadas de forma antecipada. Porque lá, quando chegaram ao ponto de tomar medidas como essas que nós estamos tomando aqui no Brasil hoje, já era tarde demais para muita gente. E aqui ainda nós estamos no começo dessa epidemia, que ainda pode ser contida. Por isso que a gente reforça aqui, cada vez que faz esse tipo de apelo, para você, principalmente, que é mais idoso, a gente viu agora há pouco. O Eduardo terminou o programa mostrando lá na Praça da Pernambucana, o pessoal jogando baralho, tendo contato, saindo de casa. Pessoal do grupo de risco, fique em casa. Procure alguma coisa para fazer em casa. É difícil ficar confinado para quem está acostumado a sair para a rua? É difícil. Mas nós temos que pensar não apenas na nossa segurança, mas na vida das outras pessoas que estão sendo colocadas em risco cada vez que nós nos expomos. Então vamos continuar reforçando esse apelo. E você que tem o vovô, o vovó, o papai e a mamãe em casa, puxa a orelha dele. Agora mudou. Agora ao invés do pai puxar a orelha do filho, você não sai hoje. Você vai ficar em casa. Você está de castigo. É a vez do filho fazer isso para o pai, para a mãe, para o vô, para a avó, para o bem dele.